Vi muita gente tirando foto com você e tudo. É impressionante a força do seu BBB, do BBB que você participou, e o quanto isso rendeu frutos e rende pra vocês todos até hoje, né? Sim, acho que a nossa edição é uma edição histórica, né? E nós, assim, da nossa edição, os 20 até hoje, toda semana com a imagem. Então é uma coisa muito legal, sabe? É uma coisa muito gostosa de você ver, assim. A gente realmente fez parte da história do programa. Como é que é a sua relação com a história que você viveu no BBB hoje, assim? O que você carrega, quem você carrega, o que as pessoas falam pra você até hoje? Eu acho que, assim, vai vir uma jornada muito de me conhecer melhor, sabe? E eu tenho muito orgulho. Eu acho que tudo que aconteceu ali dentro foi muito incrível, assim. Pra sala que eu sou hoje, sabe? Eu tô dando pra melhor, eu tô dando pra me observar um pouco mais. Então foi muito sensacional, assim. Eu não voltaria de novo, acho, o programa. Eu acho que é um psicológico que muda muito com a gente ali. É muito difícil, mas assim, eu não me arrependo nem muito de ter. Porque mudou a minha vida e a minha família inteira. Eu gosto muito. Você ainda carrega algumas pessoas na sua vida? Nossa, várias, várias, várias. Quem, assim, você pode falar? Nossa, tem muitos, assim, ó. Ah, o Gil, Thaís, Fio, Arthur, Caio. Nossa, eu só esqueci, eu vou pegar comigo. Fio, enfim, tem uma galera que eu converso ainda. Juliette, não. Ah, eu converso em gente, mas em evento, né? E ela tá por aí também, né? Sim, tá aqui também. Vocês se falaram ou não? Eu não vi ela ainda, mas aqui eu acabei de chegar, então eu não vi ainda. E como é que foi que você ficou marcada por questões, às vezes, até políticas do BBB, que enfiaram nas suas imagens, vamos dizer assim, de uma certa forma? Isso te prejudicou? Você acha que você conseguiu tirar isso de você? Eu acho que já tem tempo, né? Na época, claro, que prejudicou, né? Mas até mais coisas que o pessoal vai esquecendo, sabe? Eu acho que a galera me conhece mesmo de verdade. E querendo ou não, ele entrou no jogo, então é um pouco mais delicado, assim, sabe? Mas depois você sai, é outra coisa, o jogo acaba e é diferente. E te associaram muito à política? Sim, sim, sim. Isso foi ruim pra você? Ah, sim, o primeiro momento sim, com certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.